Eu não sei se você já teve a experiência de utilizar frutas juntamente com ervas para banho de proteção, banho de defesa, entre outros banhos que podem te ajudar no seu dia a dia. Hoje eu estou aqui para poder lançar uma série onde eu utilizo ervas, pois aqui na Umbanda nós utilizamos muito ervas para banhos, mas juntamente com essas ervas eu vou utilizar frutas, frutas que são consagradas a determinados guias e orixás, que dentro desses banhos podem de fato nos ajudar a melhorar a nossa vida. Eu vou ensinar banhos para o amor, banhos para conseguir emprego, banhos para afastar depressão, banhos para trazer energia de paz a um relacionamento, seja ele de amizade, profissional ou sentimental, entre outros tipos de banhos. E eu gostaria que você viajasse comigo nesta grande experiência de trabalhar com ervas e frutas. Eu sou o pai Francisco Borges e te convido a estar comigo nessa experiência. Música 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 Música